Eu me achego a Ti Em minha dificuldade Vejo quem eu sou E quem é essa verdade Criador dos céus Da terra e dos mares Autor da minha fé Dono da verdade Vem e faça tudo 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 Sua graça é o que me ajuda A prosseguir Vem e faça 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 tudo Vem e faça tudo Vem e faça tudo Vem e faça tudo As línguas nações confessem que Jesus é o Senhor Aquele que era, que é e é de vir Quem entregue com glória vai resurgir Pobre as línguas nações confessem que Jesus é o Senhor Vem e faça tudo novo 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 Amém. Amém.